A dica de download mobile do dia é Score Hero. Você acha que consegue cumprir tudo o que é preciso para se tornar um craque de futebol? Então mostre as suas habilidades no Android 4.0 ou superior com 94 MB de espaço ou então no iOS 6.0 ou superior com 100 MB de espaço. Você precisa superar todas as etapas da vida de um boleiro. Cada fase tem um objetivo e você precisa criar jogadas deslizando o dedo na tela. A cada conquista você vai ficando com a bola cheia e aí pode escolher em qual time você vai jogar. Só que cada erro tira um pouco da sua energia sendo que você precisa dela para fazer as jogadas. As suas pontuações rendem dinheiro para você personalizar o visual do seu jogador ou comprar replays que facilitam o desafio caso você erre. Para mais dicas de download mobile continue ligado no nosso canal e também nos sites Baixa Aqui e Tecmundo.